que eu estou usando, eu vou colocando corante até a cor desejada, sem colocar o nosso leite condensado. Ganhou a cor que eu queria, eu queria essa cor mais clarinha mesmo. Ganhou a cor que eu quero, eu vou colocar e hidratar ele com leite condensado. O outro chantilly branco que ficou reservado, eu também já hidratei, tá? Já hidratei. Eu não posso estar misturando o chantilly sem hidratar com esse aqui. Essa mistura consiste em girar e dar uma amassadinha para tirar as bolinhas que tem no nosso chantilly hidratado. O nosso saquinho estava sujo de chantilly branco. Então, o que eu fiz? Coloquei chantilly rosa, descartei e misturei para a gente usar o mesmo saco e não estar trocando de saco. A gente vai aprendendo, né, gente? Por isso que isso é bom por isso. O nosso chantilly branco que estava ali, esse que eu estou passando no bolo, está vendo que ele não está hidratado ainda, tá? Mas nesse momento eu não preciso. Simplesmente eu estou passando ele bem fininho aqui, só para não sair aquele grudinho de bolo quando estiver decorando. Isso é muito importante. Eu sempre falei desde o comecinho, desde o comecinho antes de fazer qualquer curso eu falava porque é bom. Quando você começa você vê que é bom. Aí eu fiz assim duas voltinhas desse chantilly e pego mais chantilly branco que já estava meio que hidratado ali do lado e misturo. A minha ideia nesse vídeo é subir clareando, o degradê clareando, não escurecendo. Então é isso que eu estou fazendo. Aí descarto, coloco um pouco de chantilly, descarto, misturo de novo e devolvo ali para o nosso saquinho. E vou fazer mais duas voltas desse chantilly mais clarinho. Talvez assim vocês não consigam ver, mas na hora que passar a espátula já dá para ver. E eu também não queria aquela coisa muito diferente, eu estou muito diferente, tá bom? Até porque a cliente tinha 16, 17 anos e deixou por minha conta. Na verdade ela só queria comer um bolo de morango mesmo, não fazer questão por decoração não, tá? Então nesse bolo eu tentei dar o meu melhor. Não queria tope, eu sugeri tope, ela não quis tope. Na verdade então eu fiz o meu melhor e eu gostei do resultado. E só foi elogio tanto no sabor. É tanto que acabou rápido. Eram poucas pessoas, eu assustei o tamanho do bolo e acabou o rabo da cliente e falou no dia seguinte que no mesmo dia acabou. Porque eu falei para ela que morango, né? A durabilidade é menor. Ela falou não, porque já acabou. Então, de novo, descartei, dei aquelas duas voltas, descartei o nosso chantilly, coloquei mais um pouquinho ali para limpar o saque, misturei e repeti de novo. Pronto, fui clareando. Eu acho que agora você já consegue ver, não é verdade? Com essa espátula da vovó, que minha avó não tem em casa, mas que eu aprendi lá no curso, que é muito bom você ter uma dessa, você só, simplesmente, você deixa esse topo reto. Faz aquele reto, lisinho, perfeito. É simplesmente aquele reto para você poder levar esse excesso para a lateral e agora você vem tirando o excesso. Tanto lisando, quanto dando um jeitinho ali, tá bom? Porque a gente vai usar ainda a nossa espátula retinha. Se você não tem uma espátula retinha, gente, pega a tampa do isopor e só corta. Porque essa reta é a principal. O resto, você consegue dar alguns truques, tá? Simples. Agora eu vou alisando mesmo, né? E depois você começa a alisar o tal do bolo, aí você vira mania. Então, eu tô ficando meio que viciada, assim, na tal do alisamento do bolo. E é isso. Aí, quando você passa a espátula, você percebe que em alguns lugares ali não pegou, que a espátula não chegou, é porque tá faltando chantilly. Então, você coloca mais chantilly. Esse bolo, nesse dia, eu tinha mais encomenda. Eu tinha uma encomenda grande nesse dia. Então, ele não ficou, assim, tão perfeito. E como eu falei pra vocês, era só pra gurinha comer em casa com os pais e algum convidado ali do lado. Porque agora é negócio de coronavírus, né? Então, ela não queria nada tão elaborado. E como eu já estava em cima da hora, eu decorei do meu jeito. Mas meus clientes já gostam dos meus bolos. Então, eu só quero melhorar pra agradá-los cada vez mais. E eu recomendo vocês também fazerem o mesmo, tá bom? Então, aí eu pego e limpo. Aprendi que é bom ter sempre um perfect só pra isso. Pra você embrulhar ele na ponta da faca e tirar esse excesso. Porém, eu mandei o filhote pegar e o filhote demorou. Deixa eu dar beijinho. Pronto, filha. Aí, papai tá chamando você. Vai lá ver o que ele quer. Ai, gente, a Alice tá falando aqui que mora isso com ela. Ai, meu Deus. Então, aí... Nesse caso aqui, você já poderia passar uma espada decorativa se você quisesse, tá? E é sempre assim, gente. Limpa a lateral, aí subir um pouquinho, você tira. Se a sua ideia for tentar fazer uma quina perfeita, que ainda não é o meu forte. Mas, é... A ideia é essa. Aí, meu filho pegou o perfect, né? Gente, esse perfect não é da pia, não. Eu tenho que ser o perfect só pra isso, beleza? Aí, limpo aqui, deixa do meu jeitinho, enfim. Vamos deixar o vídeo rolar? Pronto. Aí, você pode pegar e passar algo ali em cima, a ponta de um garfo. Esse primeiro meu não ficou bom, mas eu fui ali, tentei alisar de novo e fiz e ficou legal. Tá bom? É só porque essa bateria... Essa... Ah, tá. Vamos pular, vamos lá. Aqui eu fiz uma... Uma ganache de chocolate branco e coloquei a mesma cor do chocolate em pó. Ou do chocolate que eu tava usando. Esse aqui. Isso. Eu vou deixar o nome na tela pra vocês. Coloquei nessa bisnaguinha, eu sempre coloquei no saquinho e sempre funcionou. Mas eu resolvi nesse dia testar na bisnaguinha, que eu vejo muita gente usando essa bisnaguinha. Aí, gente, o meu erro foi colocar um pouquinho a mais, tá? Ou eu tinha que levar o bolo um pouquinho pra gelar antes, ou colocar só uma pitadinha, um pouquinho de nada. Porque eu gosto que esse pinho vá até metade do bolo. Porém, vocês vão ver no final que ele desceu. Mas, também, não tem nenhum problema. Um dia eu entreguei um bolo pra cliente, assim, que escorreu tudo. E foi a parte que ela mais gostou, que ela amou, que deu muita mais vontade de comer. E aí, essa mesma cliente encomendou um bolo uma semana depois e com outra semana depois. Não é essa desse bolo que eu tô fazendo. É essa que eu falei pra vocês que ela amou, que escorreu o drip, né? Então, é só isso, tá? Essa partezinha aqui eu tentei acertar. Tenta não fazer muito em casa, se seu bolo não tiver muito gelado. Porque aí, ele vai acabar dando uma decidinha e ficando em gordinho. E no final, eu vou mostrar pra vocês o que eu estou querendo dizer pra vocês aqui agora, tá? Como eu falei em alguns vídeos, o meu negócio é sabor. A decoração, eu estou treinando junto com vocês aqui. Mas, eu considero... O meu cliente já gosta. Peguei três morangos, coloquei ali. E depois peguei mais três pedaços de morango. Fatia, metade de morango, cortadinho e dei esse efeito. Feito isso, minha gente, eu peguei a minha... O meu borrifador com esses pozinhos. Um pó perolado. E glitter. Coloquei ali dentro com um pouquinho de cereal. Fiz um pouco errado. Não, na verdade, eu só usei só o pozinho. Em outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês que eu usei o Liga Misturinha. Nesse caso, eu só misturei o glitter e o pozinho mesmo. Que eu vou deixar tudo na tela pra vocês. E fui borrifando, 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 borrifando. E é isso. Então, meus amores, resultado do nosso bolo. Tirando a parte do drip cake, eu queria que fosse mais curtinha. Na verdade, eu queria que fosse até a metade do bolo. Acho que gostei do resultado, tá bom? Enquanto menos você coloca aqui em cima, menos esse efeito aqui vai dar, tá? E olha só como ficou. Aqui tem um desses vermelho aqui no canal, que ficou a coisa mais linda. Olha, precisa avalizar um pouquinho mais o bolo. Só que eu tô um pouco atrasadinha, porque eu tive outra entrega ou outra encomenda considerada grande pra mim hoje, né? Quando eu tenho criança. Enfim, esse é o resultado. Olha como fica o brilho, que lindo que fica. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Façam gostar desses vídeos, porque aqui eu não vou decorar com vocês. Não vou ensinar vocês a decorarem. E eu vou mostrar.